Música Queridas amigas, queridos amigos, muito boa noite. Com muita alegria estamos aqui novamente no palco do Teatro Tobias Barreto para mais um programa da nossa temporada digital de concertos 2020 da Orquestra Sinfônica de Sergipe. Ela que é um grupo da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, do governo de Sergipe. No programa de hoje teremos peças do período barroco e peças do romantismo. Começamos o programa de hoje com um concerto em Mi menor para fagote e orquestra de cordas. O solista será Luiz Henrique, nosso novo chefe de naipe dos fagotes aqui da Orquestra Sinfônica de Sergipe. Agradecemos a todos por acompanhar regularmente a temporada digital de concertos na nossa TV Aperipê e também nas redes. Muito obrigado. Amém. 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 Nesse segundo momento do programa, executaremos obras de dois grandes compositores do romantismo. O primeiro deles, o belga Henri Viettan, fez uma sonata especial para viola e piano, que aqui será interpretada por Fabio Dantas. Logo em seguida, um trio muito especial da nossa Orquestra Sinfônica de Sergipe executará o trio número 4 em Dó Menor de Ludwig van Beethoven em seu primeiro movimento. Esse trio é composto por nossa espala Susan Rabello, por Fábio Dantas na viola e por Clodoaldo Nunes no violoncer. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Música. Amém. Nessa última parte do programa, nós realizaremos duas peças para instrumentos sólidos. solo e piano. A primeira delas, do compositor russo Piotr Littich Tchaikovsky, faremos a área de Lensky, da ópera Evgeny Onyegin, na flauta solo, Silvio Jaquiel Neto. A segunda peça será o primeiro movimento da sonata número 1 de Camille Saint-Saëns para violoncelo e piano, no violoncelo, Tiago Salvino. Agradecemos a todos por estarem conosco nessa retomada gradual de atividades da Orquestra Sinfônica de Sergipe. Muito obrigado. Sinfônica de Sergipe. 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 Sinfônica de Sergipe.